Bombeiros na escola, a animação está grande, os alunos estão empolgados. Do meu lado está aqui o representante do Corpo de Bombeiros, que é o Capitão Dourado. Capitão, é uma forma de aproximação, mas acima de tudo de orientação, ajudando na questão temática, que é educar, para que as pessoas possam ter consciência desse papel e as novas gerações. Exatamente, a gente está trabalhando com esse projeto, o Bombeiro na Escola, é um projeto já desde 2011, onde a gente vai em todas as escolas que está indo, em todas as escolas aqui de Araguaína, orientando as crianças sobre acidentes, orientando sobre a profissão bombeiro militar, a gente orienta para prevenir acidentes domésticos, como utilizar também o serviço 93, a gente também fala da questão de trote, e no final da apresentação a gente faz uma demonstração com materiais, com as nossas viaturas, e também ajuda as professoras, os coordenadores, a incentivar as crianças a estarem estudando, a ter disciplina, então tudo isso é o nosso trabalho. Agora eu vou conversar com o Ricardo, que é acadêmico também aqui de uma instituição educacional, é uma faculdade, e que participa diretamente desse projeto. Qual a sua primeira avaliação ao chegar aqui? É muito prazeroso, como estudante de medicina, ver as crianças aqui participando dessa palestra, que será dada pela Instituição Corpo de Bombeiros, e é muito prazeroso para a gente estudante de medicina passar essas informações, principalmente nós acadêmicos em relação à área médica, aos cuidados na escola, incentivar também aos estudos, que isso é muito importante para nós cidadãos araguaianenses também, participar desses projetos sociais. Bom, nós vamos conversar com a professora Adilomar. Professora, trabalhar com crianças é um desafio, agora ter parcerias, Corpo de Bombeiros, nessa formação temática dessas futuras gerações, principalmente na consciência, com os cuidados que se deve ter, em todos os aspectos, é importante? Olha, não só na parceria com o Corpo de Bombeiros, mas com outras instituições. E trabalhar com crianças é maravilhoso, né? É um desafio muito grande, é bom, é o nosso dom de ser professora, estamos aqui para atender todas as nossas crianças, e com certeza para melhor. O que é que elas estão fazendo? Estão gostando? Estão gostando? Estamos. É bom? É. Está bom a palestra? Está. Está meio zangadinho aquilo ali, mas está aí, todo mundo prestando atenção, porque agora vamos ouvir a palestra. Então está aí, está acontecendo essa atividade do Corpo de Bombeiros na escola. Isso é muito importante. Imagens de Rafael Acácio e Daniel Evangelista, para o programa Jerônimo Cardoso, na defesa do povo. Vai ser rápido.